Já estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode e deve participar do programa pelo e-mail atletasnoar.boasnovas.tv Acesse também o nosso site atletasdecristo.org e saiba de todas as novidades da missão Atletas de Cristo e visite a nossa loja virtual que tem os nossos brindes personalizados. Voltando a dizer, a camisa do Cracks da Paz a gente vai sortear hoje pelo Facebook. Você que é palpiteiro, que gosta de adivinhar resultados, você pode estar ganhando essa camisa. Compartilha a foto da artezinha Brasil vs Peru e no comentário você já coloca quanto você acha que vai ser esse jogo de hoje e os nossos contatos, como o Natan já acabou de falar, vão estar sempre aparecendo aí na sua tela. Outra forma que você tem também para falar com a gente é pelo nosso WhatsApp, ddd21 979864957 979864957 vai estar aparecendo sempre também na sua tela. Você pode mandar fotos, vídeos, sugestões, elogios. Se for mandar vídeo e fotos também, de preferência com a câmera do seu celular deitado e aí você pode interagir conosco também. Então vamos mudar um pouquinho de assunto que hoje no Atletas em Campo vamos conhecer o Lay Witnesses for Christ, uma entidade internacional que evangeliza através do esporte. Nossa equipe conversou com o diretor executivo da instituição, Sam Wings. Sam Wings, desculpa. Eu comecei o Lay Witnesses for Christ em casa, jogando tênis com os nossos vizinhos. Foi algo caseiro e muito simples. Eu tenho três filhos, o Ten, a Tina e o Ball. No nosso primeiro ano de ministério, eles chamavam seus coleguinhas e tivemos 200 crianças se curvando ao Senhor. Com crianças você tem que manter as atividades. Jogamos vôlei, futebol, minha esposa fazia espaguete e por isso alcançamos tantas crianças. Desde o primeiro ano até hoje, nada mudou. Não adianta sentar e fazer uma tarde esportiva sem proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Quando eu me converti, eu me acertei com Deus e minha esposa também junto com os meus filhos, onde tudo começou dentro da nossa casa. Quando nós vimos, estávamos ministrando para atletas de todo o mundo. Um dia tivemos uma ligação de um empresário de uma TV da Holanda, de uma das maiores redes de televisão da Europa. Ele disse que eu poderia ser um instrumento de evangelização durante as Olimpíadas. Mas eu não tinha passaporte, somente carteira de motorista. Ele insistiu, disse que me daria todas as condições para a minha equipe. Ofereceu 100 dólares por dia para cada um do time e repetiu o pedido, traga seu ministério, por favor. Em dois dias, eu estava sentado em uma sala de frente para o presidente Reagan, com todos os documentos necessários. E a partir daí, eu passei a pregar para a multidão. No primeiro encontro que nós tivemos uma Olimpíada, alcançamos ganhadores de 19 medalhas. E pela primeira vez, todos estavam lá, para compartilhar sua fé em Jesus Cristo. Me perguntaram se eu tenho parceria com o Código, que eu não tenho nada a ver com o Comitê Olimpíada. Eu estou de um lado, eles estão do outro. Minha maior preocupação é alimentar atletas com a palavra de Jesus Cristo. Muitos atletas, que são até milionários, pedem suporte para nós. E é claro que sempre realizaremos um pedido como esse. Você pode imaginar um atleta desse, super conhecido, indo a um evento cristão. Os olhos do mundo o seguem. Os atletas, quando me procuram para conversar, eu só posso falar uma coisa, Jesus Cristo. Pois Ele é o único que dura para sempre. Ele é a resposta para tudo. Mas amaríamos que vocês estivessem envolvidos. Aqui embaixo na tela, vai aparecer nosso contato, para que vocês façam parte do time de Cristo. Eu trabalho com esse tipo de evento há muito tempo, como jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, eventos universitários, mantendo o contato sempre para um próximo evento. Eu tenho envolvimento todo ano em grandes áreas do esporte. Eu me sinto muito honrado e peço orações pelo nosso ministério. A nossa meta é aumentar o número do povo de Deus. Obrigado. 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 São Mendes. Muito legal o testemunho dele. Legal que ele começou em casa e foi galgando na vida. E acabou alcançando grandes atletas que acabam testemunhando e até pregando em grandes eventos. Ele faz meio que um trabalho de capelão, ele orienta. É um negócio, uma história bem legal. O negócio dele é bem legal, ele leva para o mundo inteiro. Ele prega desde o colegial, dos eventos de colégio, até grandes eventos como Olimpíada, Pan-Americano. Enfim, é muito bacana o projeto dele. Um dos atletas mais famosos que a gente pôde ver nas imagens que a gente mostrou foi o Carl Lewis, né? Velocista, atleta, né? Atleta de atletismo é meio redundante, mas enfim. Ele era um velocista conhecido no mundo inteiro, foi alcançado pelo Sam e a partir dali pôde também alcançar muitas pessoas com seu testemunho. E o que é que a gente sempre tem falado aqui, que é inclusive um dos grandes objetivos dos atletas de Cristo, né? Evangelizar atletas que através de um evento, de uma palavra, de um post na rede social, por exemplo, alcançam milhões de pessoas. Então, é muito bacana. Parabéns ao senhor Sam, que Deus continue abençoando esse trabalho, para que isso possa alcançar cada vez mais pessoas no mundo inteiro. Complementando, ele falou explicitamente que ele prefere entrar em contato primeiro com as crianças, porque o que é um campeão para a criançada? É quase um super-herói, né? Ele falou que ele prefere ter o primeiro contato com as crianças para depois alcançar os pais e assim sucessivamente. Então, é bem legal o trabalho dele e Deus abençoe. É isso aí. Bom, falando em atletas em campo, né? Que a gente acabou de ver o quadro Atletas em Campo, já está chegando a edição 32 do Congresso Nacional de Atletas de Cristo. Você não pode perder. E o nosso amigo Marcos Grava está trabalhando a mil por hora, rapaz, para poder, como sempre, receber muito bem a galera que vai ao evento em Belo Horizonte. E você já fez sua inscrição? Então, aqui vai mais uma vez o nosso convite. Olá, eu sou o Marcos Grava, presidente da Missão Atletas de Cristo no Brasil. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. De 9 a 12 de dezembro acontecerá na cidade de Belo Horizonte o 32º Congresso Nacional dos Atletas de Cristo. Com o tema Líder, Onde Está Você, trataremos dessa importante necessidade para o nosso país nos dias de hoje. Presença de grandes predetores, como o pastor Josué Valando, do Rio de Janeiro, pastor Márcio Santos, pastor Paulo Mazzoni, pastor Jorge Linhares, Alex Dias Ribeiro, ex-diretor de Atletas de Cristo, e João Leite, nosso fundador. Você não pode perder. De 9 a 12 de dezembro, estaremos juntos, celebrando ao nosso Deus em Belo Horizonte. Venha participar conosco. Escreva para contato.atletasdecristo.org e saiba mais sobre esse grande evento. É isso aí, rapaz. Líder, onde está você? Fica ligado lá nos contatos, no site, no Facebook do Atletas, para você saber como você pode participar. Vai ser muito bom. O Atletas vai estar lá e você também pode estar. Legal. Agora vamos falar de UFC. Na edição 193, disputada em Melbourne, na Austrália, teve a disputa do cinturão feminino peso palha. Agora eu vou gastar um pouquinho do meu russo. Gasta, meu irmão, gasta. Joana Zedregeziksk. Se você sabe, assim, uma pronúncia melhor, se manda para a gente, porque, sinceramente, o meu russo é um pouco bom, mas, nesse caso, não deu. Porque só tem duas vogais. Tem duas vogais. Então, ela se manteve no topo do ranking, ao vencer Valérie Ledernal. Agora é o meu francês. Ledernal, agora é o meu francês, porque é outro nome complicado. E o brasileiro, Antônio Pesão, lutou, perdeu de novo. Então, vamos dar uma olhada rapidinho. Já está aí na sua tela, rapaz, o Mark Hunt. Peso pesado de verdade. Olha só a barriguinha que ele está ali. Peso pesado de um queixo de vidro. Peso pesado, rapaz, o pesado. A gente torce, mas, às vezes, é difícil. Olha o tamanho da criança. Olha só, uma resvalada, ele já cai. Ele tomou um soco de raspão ali, olha só, nessa imagem dá para ver bem, na lateral da cabeça dele, pega ali, ele já caiu atordoado. Com aquele que tinha tomado, ele realmente... Tudo bem que se eu tomo um de raspão desse do Mark Hunt, eu desmaio e fico na UTI, né? Mas o Pesão desse tamanho podia ter aguentado um pouquinho mais. Mas, infelizmente, quem sabe na próxima. Está aí, Mark Hunt, vitória por nocaute. Agora quero ver você falar o nome dela. E aí, meu amigo, nós temos Joana Giedrezesdikt. Olha só, o sobrenome está aparecendo ali na tela. É praticamente impronunciável esse sobrenome. Tem dois és, são duas vogais e o resto, meu amigo, é consoante. Chama de Giedrezesdikt, porque todo russo tem vit no final, de repente. Ah, eu não sei de que eu chamo. O que eu sei é que ela lutou com a Letornow e ela manteve o seu cinturão. Então, foi uma... Essa de sobrenome impronunciável e a Joana é a de preto, tá? A que está de roupa preta. E a Letornow é de calça e... É, de short e blusa branca. Foi um confronto, assim, bem de boa trocação. Poucas vezes foi para o chão. E chutes altos, socos, jebs diretos. Foram bem trocados durante... Olha só esse chute aí. Parecido com aquele do Anderson Silva, inclusive. Olha só. Saiu com ele. Saiu com ele. Uma bela... Um belo chute. Belfort e Diga, né? Olha só, a Letornow... Pois é, Belfort e Diga. Ele tornou também com um chute alto no rosto da Joana. Enfim, muita trocação. Um confronto, em alguns momentos, morno. Mas sempre que elas se encostavam ali, saiam uma fasquinha. Tinham bons golpes, como você está vendo aí. Olha só. Muitos golpes bons. Nessa quase que igualdade, que foi um confronto bem equilibrado, quando alguém está disputando, está defendendo o seu cinturão, é muito difícil perder quando o confronto é equilibrado. Eles, geralmente, mantêm o cinturão com quem já está com ele, porque eles têm uma ideia, ou você tem mais ou menos uma ideia, de que se você está desafiando o dono, o campeão, o dono de cinturão, você tem que fazer por merecer de verdade. Você tem que detonar o campeão. É o que a gente vai mostrar daqui a pouco, o que fizeram com a Honda Rousey. Mas, enfim, tem que lutar bem melhor do que o campeão se for por ponte, por exemplo, porque senão eles não dão, eles mantêm o cinturão com o campeão. No caso, o Sampierre, por exemplo, contra o Hendricks. Sampierre sempre botava o regulamento embaixo do braço. Sampierre apanhava que nem um cachorro e, no final, decisão ou dividida ou unânime, para ele, ele mantinha o cinturão. Enfim, o fato é que a Ioana... Eu vou tentar... Gedrezedic. Gedrezedic? Ganhou. Ela ganhou da Valery e retornou por decisão unânime. Mas, à noite, meu amigo, teve mais coisas nessa noite na Austrália. Foi surpreendente com a queda do mito Ronda Rousey, que foi nocauteada pela, também americana, Holly Holm, agora o cinturão dos pesos galo, pertence à Holm. Vamos ver como foi. Está aí, rapaz. Os ginásios, o estádio, o lugar estava cheio, meu amigo. Era muita gente, todo mundo numa expectativa muito grande. A Ronda já, ela mesma, apesar da confiança, já tinha falado das dificuldades que ela sabia que ia enfrentar, porque essa daí, meu amigo, é boxeadora. Ela preveu, ela preveu que ela ia tentar tomar um chute na cara. Ela preveu, ela falou exatamente como ela ia perder e perdeu. Não cumprimentou e tal, mas isso faz parte também do espetáculo. E aí, meu amigo, a Holm, que é boxeadora, já foi campeã em mais de... 19 vezes. É, em três categorias diferentes. Kikbox também. Ela tem uma trocação muito boa. Aí, obviamente, a Ronda precisava levar para onde ela é especialista, que é o judô, que é o chão. Mesmo assim, a Holm conseguiu escapar. A Ronda, no primeiro round, ele já sentiu que ia ser complicado. Olha o narizinho dela, a boca já estava sangrando. E aí, no segundo round, meu amigo, a Holly Holm voltou e mostrou por que ela é a oponente mais dura. Olha só que esquina sensacional. Ela mostrou por que ela seria, de fato, a oponente mais dura. Olha esse chute. Tá! Já era. Ronda Rousey no chão. Acabou a invencibilidade. Perdeu o cinturão. E ela praticamente não acreditou, né? Ela praticamente não acreditou, olha só. Ela não sabia para onde ela ia. Detalhe para o rosto de felicidade. O rosto dela limpinho. Ela foi muito bem na luta. A Ronda conseguiu acertar alguns golpes, mas nada que tenha machucado muito. E assim, ela estava invicta na competição também do UFC, né? Então, realmente, é uma luta dura. Ela que veio do boxe, está há pouco tempo aí, acho que a quarta luta dela. Quarta luta dela. Se não me engano, no UFC, no MMA. E assim, mereceu, porque na trocação foi muito boa, foi muito bem na trocação, que era o forte dela. E quando levou para o chão, defendeu bem as quedas. E quando a Ronda conseguiu derrubar ela, como vocês viram ali, ela se safou bem. Tem duas coisas que estão acontecendo agora no UFC, né? Agora vai ter a revanche das duas. Os mitos estão caindo. Eu estou com um refégo. Não fala isso, não. O John Jones vai voltar ainda. É, porque os mitos estão caindo. Anderson Silva já foi. Sampierre aposentou no auge, né? Estou ganhando. Mais ou menos. Escozinhando as lutas dele. Mas agora, agora a Ronda Rousey perdeu. Anderson Silva talvez vai ter um confronto com o Belfort, que o Dana comentou, de uma possibilidade. José Aldo, por favor, vamos continuar sendo o nosso mito. É isso aí. Então vamos fazer uma rápida pausa. E na volta vai ter a notícia sobre o novo basquete Brasil. É, e ainda, rapaz, a seleção brasileira e no momento olímpico de hoje, a história do craque Neymar. Fica com a gente. Intervalo bem rapidinho. Não sai daí. A gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.